Item 29, processo 4.533-53-2014-61, pedido de reconsideração interposto pelas linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A., linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A., em face do despacho 4.502-2014, que decidiu sobre o período de carência de equipamentos relacionados aos contratos de concessão nº 8, 9 e 10, todos de 2008. O diretor relator, doutor Tiago Corrêa, informo que há pedido de sustentação oral. 31 de março de 2008, foi publicado o editado do leilão nº 04, onde constam os lotes A, B e C, referentes à licitação para construção, operação e manutenção das instalações relacionadas à interligação Tucuruí-Macapá-Manaus, conforme os contratos de concessão de transmissão nº 8, de 2008, 9, de 2008 e 10, os referidos lotes foram atribuídos respectivamente às empresas linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A., LXTE, linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A., LIMTE e Manaus Transmissora de Energia MTE. Em 18 de novembro de 2013, a MTE encaminhou anel à carta nº 77, solicitando que o período de carência de seus equipamentos seja estendido até o momento em que estes operem com valores de potência ativa mais adequados. Em 25 e 26 de novembro de 2013, a LIMTE e LXTE encaminharam anel às cartas nº 258 e nº 152, solicitando que a aplicação do respectivo período de carência para aplicação de eventuais parcelas variáveis por disponibilidade ocorra a partir da data da plena e efetiva operação comercial das instalações de transmissão necessárias à interligação plena dos sistemas de transmissão com ou de distribuição, obras de fronteira da distribuidora. Em 19 de outubro de 2014, na 43ª Reunião Pública Ordinária, essa diretoria decidiu, por meio do Espaço 4.502, deferir parcialmente os pedidos das distribuidoras LXTE, LIMTE e MTE, de alteração do período de isenção do desconto da parcela variável por indisponibilidade e parcela variável por restrição operativa temporária, referente às instalações com implantação prevista nos respectivos contratos de concessão, no sentido de estabelecer que o referido período de isenção deve ser de seis meses a partir da data de início de operação comercial, conforme previsto no artigo 17 da Resolução Normativa 270. Definir que, no caso das instalações da LXTE, LIMTE e MTE que receberam termo de liberação parcial, quando ainda estavam a vazio, devido às pendências impeditivas de terceiros, o início do período de isenção de seis meses será contabilizado somente a partir da energização com carga. E para aplicação do item 2, que trata da energização, estabelecer que a data de energização com carga de cada função de transmissora será informada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o INS, mediante emissão de termo de liberação específica. Em 8 de dezembro de 2014, a LXTE e a LIMTE apresentaram por meio de cartas 109 e 162, pedido de reconsideração contra a decisão contínua no despacho 502, referente ao período de carência de equipamentos relacionados ao contato de concessão 8 e 9. Em 15 de dezembro de 2014, fui sorteado o diretor relator. Em 12 de janeiro de 2015, por meio do Memorando 11 da assessoria, solicitei à Suprema Interse Regulação de Físio de Transmissão, SRT, análise do pedido de reconsideração interposto pela LXTE e LIMTE. Em 9 de julho de 2015, por meio da nota térmica 53, a SRT emitiu a análise do pedido de reconsideração, na qual não acolheu os argumentos apresentados pelas concessionárias. Os agentes foram recebidos por minha assessoria também no dia 29 de setembro de 2015. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. João Emanuel Fidalgo, representante da Isolux. Boa tarde a todos, senhores diretores. Agradeço o atendimento aí do diretor relator, que através da assessoria recebeu as concessionárias para expor o pedido de reconsideração. Trata-se de um pedido excepcionalíssimo, em virtude de uma condição operativa singular desse sistema, em uma fase, diríamos, pré-operacional. Agradeço também, mais uma vez, ao diretor relator, que pôde disponibilizar o voto dele, e assim, facilitou a exposição por parte da concessionária. A linha de transmissão, a gente poderia dizer que ela entrou em operação comercial sem carga, a vazio. Tentamos, apesar da 454 determinar as condições de liberação, em termos de liberação provisório ou em termos de liberação definitivo, ela não tinha pendências impeditivas, ela passou a fruir a receita, mas em virtude da falta de carregamento no sistema, ou desse carregamento ser um carregamento residual, e não passar, na maior parte do tempo, 1,5% da capacidade nominal, ela não teve condição de executar os ajustes necessários durante o período de carência, caracterizados pela curva da banheira. Então, durante a instrução do processo, nós trouxemos uma série de informações à área técnica, que, de certa maneira, no curso da instrução, se mostrou reativa, no sentido de analisar os argumentos da concessionária. E isso, de certa maneira, entristeceu um pouco, desapontou a concessionária. Essa é uma posição que pediram para eu colocar aqui. Porque, na percepção da concessionária, toda alocação de risco foi colocada de maneira desequilibrada na transmissora. Até, acho que o item 9 da pauta, o doutor André Peptoni estava falando da interligação da CEA, que ocorreu em agosto de 2015, e permitiu a diminuição da tarifa de energia para os consumidores do Amapá. Foi, inclusive, por intermédio da linha da LXTE e da LMTE, que a CEA se interligou ao sistema interligado. Então, no voto do relator, o item 14, se o senhor puder adiantar, doutor Tiago, acho que foi uma colagem que o senhor retirou da nota técnica da SRT, ao contrário do citado, é possível realizar testes adequados de termovisão com carregamento inferior ao nominal. Atualmente, a interligação de 500KV atingiu o máximo de carregamento da ordem de 20% da nominal. A partir de 30% da nominal, já é possível iniciar tais testes de termovisão. Em equipamentos como o banco de capacitores, os pontos quentes são intrínsecos aos terminais e eletrodos da unidade do capacitor. Não se trata somente de conectores e elementos de barramento. O processo de montagem e reaperto não corrige pontos quentes intrínsecos aos eletrodos das unidades capacitivas. A avaliação da termovisão nas unidades capacitivas refere-se ao comportamento térmico interno do componente. Durante o período de carência, a transmissora foi impossibilitada de avaliar esse comportamento dos bancos de capacitores. Então, o que a gente percebeu? Que a análise da SRT, com todo respeito aos colegas que estão presentes, ela foi superficial e não avançou da maneira como a concessionária esperaria. E se centrou muito no regulamento da parcela variável que é a resolução normativa 270. Até numa determinada passagem, ele fala que não tem previsão para carregamento baixo na 270 e por isso não deve dar. É evidente que não tem. Todas as situações fácticas da vida, a gente não pode colocar num regulamento administrativo. A gente justamente fez essa petição, pediu para, de uma certa maneira, ter por parte da agência o reconhecimento da dificuldade que foi comissionar a instalação, ela entrou atrasada, tem uma série de questões de reequilíbrio econômico-financeiro que já saíram da esfera administrativa, estão correndo na esfera judicial, não vale aqui destacar, não é o caso, mas toda essa dificuldade de sensibilizar a agência num tema que para a gente é bem claro que fugiu a gestão da concessionária, acaba por afugentar a atratividade dos investimentos de transmissão, então de uma certa maneira, os empreendedores acabam alocando um eventual risco regulatório, uma percepção de que não vão ter nenhum pleito ou nenhuma externalidade atendida na agência, isso está sendo refletido nos leilões que nós estamos observando a vazio no segmento de transmissão. Então, por princípio de direito, eu acredito que a área técnica se baseou muito no regulamento, foi elaborado por elas, até em alguma passagem o especialista chegou a propor que a concessionária devesse ter previsto, comentado isso na audiência pública que estava aberta para a revisão da 270, só que não é, acho que, tanto o foco da concessionária, ela quis trazer à luz uma dificuldade operativa que fugiu a capacidade de gestão que ela poderia ter no tratamento da indisponibilidade desses equipamentos. Então, passando o item 15, o item 16 e 17, falando especificamente dos bancos, dos compensadores estáticos, na fase de comissionamento e energização, não era possível imaginar e prever que por quase um ano e meio a interligação Tucuru e Manaus operaria com carregamento médio de apenas 50 megawatts. E se 50 megawatts necessariamente nem correspondem à carga, é uma, você pode caracterizar como um fluxo residual em decorrência da diferença de tensão nas barras e da reatância da linha. O próprio ONS não tem medição nos terminais para caracterizar aquilo como carga. Ou seja, durante o período de carência de seis meses não foi possível minimamente avaliar o desempenho de SVCs operando com parte de seus ramos capacitivos. Os testes na fase de comissionamento foram executados e aprovados, mas o equipamento sequer foi solicitado a operar e avaliado neste modo capacitivo. Como comentários finais, ressaltamos que o pleito se refere a uma condição de operação ímpar no setor com carregamento da ordem de um por cento da nominal por mais de um ano e meio. Ou seja, o sistema de fato não tomou carga. Por mais que a área técnica falhe que estava disponibilizado, não teve carga suficiente para se testar os equipamentos em termos de complexidade operativa necessário para se fazer os ajustes. Isso foi corroborado por documentação provida pelos fabricantes estão no processo. Então, a área técnica de certa maneira durante o curso da análise ela se pautou em seguir o regulamento não observar princípios gerais de direito que são, vamos dizer, mandamentos de otimização então os princípios até estariam acima do regulamento que está posto e optou por orientar o voto do relator no sentido de negar o provimento. Até conversei com o superintendente que tomou posse no cargo já no curso do processo ele falou a posição da área técnica é essa não tem como reverter. Então, eu assim, fico um pouco decepcionado porque o processo chega e não existe possibilidade de contestar uma informação posta pela área técnica aqui no ambiente administrativo. Então, tentamos juntar a documentação mas não foi suficiente não tivemos êxito nessa matéria. Somente após o sistema ter um nível de carregamento representativo foi possível a transmissora detectar a necessidade de se implementar melhorias e ajustes de seus equipamentos. assim houve apuração de PVIs associados a desligamentos necessários uma vez que esse início de tomada efetiva de carga ocorreu após o período de carência regulamentar. Apesar de não prevista em normativas a concessionária pleiteia desta agência e desta diretoria avaliação especial do tema tendo em vista a singularidade da operação sistêmica dessa interligação. É isso. Procuradoria. Bom, não houve um pronunciamento formal da Procuradoria nesse caso nós não fomos chamados a consultar mas a primeira vista eu não vejo uma questão jurídica a ser elucidada aqui uma questão eminentemente técnica por essa razão a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a emitir pela diretoria. Então trata-se de pedido de reconsideração das transmissoras LXT e LMT responsáveis pela interligação Tucuruí-Macapá-Manaus face o despacho 4502 que definiu parcialmente o pedido de ampliação de carência para incidência da parcela variável por indisponibilidade relacionada aos equipamentos dos contratos de concessão 08, 09 e 10 de 2008 as concessionárias solicitam novos períodos de carência dos equipamentos relacionados aos contratos 8 e 9 os quais são mostrados na tabela 1 então o novo período de carência solicitado pelos primeiros e segundos BCS a subestação Xingu saída para Tucuruí então o início após a solicitação do NS de operação sustentada superior a 800 horas e o fim seis meses após esse período e essa tabela traz então para cada um dos elementos essa forma de contagem de prazo em seu pleito as transmissoras apresentam questões referentes à condição de carregamento das instalações equivalentes à operação sem carga a impossibilidade de cumprir o pleno comissionamento pós-energização das linhas de transmissão e das subestações operação dos bancos de capacitores série predominantemente bypassados e a operação de compensadores estáticos exclusivamente no modo indutivo a SRT por meio da nota técnica 53 de 2015 destaca alguns aspectos técnicos a respeito do pleito da requerente então dá a impossibilidade de cumprir o pleno comissionamento pós-energização das linhas de transmissão das subestações e a operação dos campos de capacitores em séries predominantemente bypassados quanto aos aspectos referentes aos itens 2 e 3 a SRT entende que não merece prosperar uma vez que a condição supostamente adequada para testes de termovisão seria feita em carregamentos próximos do nominal condição que não se vislumbra no horizonte próximo por outro lado é seguro afirmar que um processo adequado de montagem e aplicação de torques recomendados pelos fabricantes inimizaria ou até eliminaria a existência de pontos quentes ademais a etapa de comissionamento antecede a operação comercial e não foram apresentadas pedências pelas requerentes ressalta-se também que os equipamentos não operam atualmente bypassados logo encontram em regime normal de operação em relação a operação dos compensadores estáticos exclusivamente no modo indutivo em relação ao item 4 as requerentes alegaram que até o momento não foi possível testar completamente o ramo capacitivo dos compensadores estáticos requerendo que a carência seja iniciada após a entrada em operação do equipamento nesta função alega a SRT que nas condições de operação das instalações não se vislumbra a utilização do ramo capacitivo no horizonte próximo e também não foram apresentadas pendências de comissionamento pelas requerentes logo também não merece ser atendido o pleito da condição de carregamento das instalações equivalentes a operação sem carga quanto ao aspecto que seria o item 1 do pedido a SRT entende-se adequada a aplicação do período de carência de 6 meses a partir da tomada de carga uma vez que as instalações onde ocorreram fluxo de potência ainda que não atingida a capacidade nominal foram disponibilizadas a ONS para o uso e integração assim e as concessionárias responsáveis por essas instalações passaram a receber normalmente as receitas correspondentes conforme a previsão da resolução normativa 454 é o artigo 7 que é colacionado abaixo então conforme apresentado pela nota técnica número 53 a LMTA informou na sua solicitação de termo de liberação parcial que havia pendências impensativas de terceiro para a entrada em operação comercial de seus transformadores nas subestações Macapai-Laranjal qual seja não havia ocorrido a conexão por parte da distribuidora local que é a CEA por sua vez a LXTA informou na sua solicitação que não havia pendência alguma informaram ainda que não havia qualquer problema de operação de seus equipamentos e que a pendência relatada pela LMTA é fazer referência unicamente a não fiscalização das instalações de distribuição e das instalações de transmissão constituintes dos lotes licitados adicionalmente houve a solicitação do termo de liberação definitivo que exige das transmissoras declaração de que não havia qualquer tipo de pendência impeditiva seja próprio ou de terceiros para a integração nas instalações objetos contrato 8 e 9 mesmo não tendo ocorrido a conexão das distribuidoras aos sistemas isolados da Amazonas da CEA e CELPA ao sistema interligado nacional assim as funções de transmissão da LXTE e da LMTA fizeram justo ao recebimento da receita anual permitida a partir das datas que constam dos termos de liberação ainda que não acabadas as obras das distribuidoras da isenção da aplicação da parcela variável então em função dos equipamentos não estarem operando com 100% da capacidade nominal o pleito das transmissoras é de que para todas as suas instalações o período de carência seja descasado no início de operação comercial e consequentemente no início de recebimento de receita a resolução normativa 270 de 2007 estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade das instalações em seu artigo 17 a referida resolução prevê a isenção de aplicação de PVI e PVRO durante o período de carência conforme transcrito a seguir então estabelece que não serão considerados para efeitos de desconto das parcelas variáveis os desligamentos e as restrições operativas ocorrem em um período de seis meses acontado a data de entrada na operação comercial de uma nova função de transmissão os contratos de concessão para prestação de serviço público de transmissão estabelece recebimento de receita em contrapartida à disponibilização das instalações da concessionária independentemente do fluxo de potência dessa forma a partir da data da emissão do TLP ou do TLD provisório definitivo a concessionária tem direito a receber a receita e está sujeita aos eventuais descontos associados ao atraso da entrada na operação e às indisponibilidades ou restrições operativas dessas instalações conforme estabelecidos na resolução normativa 270 acompanhe portanto o entendimento da SRT no sentido de que deve ser mantido o recebimento da receita pelas transmissoras desde a emissão do termo de liberação provisória pela disponibilização de suas instalações ONS mesmo que os fluxos de potência que por ela circulam estejam distantes das potências nominal registradas nos seus respectivos contratos de concessão cabe ressaltar que mesmo o tratamento foi disposto no processo 48.500.00.67.11.2014 dígito 97 que instruiu o despacho 88.4 de 31 de março de 2015 no qual trata análise das alterações do período de isenção da parcela variável PVI e PVRO referentes às instalações de caudas novas com a implantação prevista no contrato de concessão 03.00.11. Tendo firmado o seguinte estabelecer que o período de isenção dos equipamentos relacionados aos contratos de concessão da caudas novas transmissão deve ser de 6 meses a partir da data do início da operação comercial conforme previsto no artigo 17 e definir que o período de carência para aplicação da parcela variável deve ser de 6 meses a partir da data de tomada de carga de cada um dos dois transformadores entregantes da concessão ou seja 21 e 27 de dezembro de 2013 então em face disposto considerando que com os processos 48.500.00.33.53.2014 de 1991 voto por conhecer e no mérito negar o provimento de reconsideração interposto pela linha Xingu transmissora de energia e linhas Macapá transmissora de energia em face do espaço 4502 que decidiu sobre o período de carença de equipamentos relacionados aos contratos de concessão 08, 09 e 10 de 2008 queria só fazer um comentário assim esses processos eles são bastante complicados porque você tem uma tomada de carga em linhas de transmissão que acessam os sistemas isolados ou que acessam determinadas localidades que é para atendimento de carga mesmo para receber geração que ocorre em uma rampa e na decisão de caudas novas e na decisão original desse processo a diretoria já fez uma leitura sobre os princípios envolvidos na resolução 270 quer dizer a gente já entendeu que o que se buscava ali era uma curva de carga na curva da banheira com a tomada de carga bem estabelecer exatamente este ponto de carga é uma tarefa um pouco complicada a gente optou por determinar que o INS estabelecesse quando que tomou carga bem a carga foi muito pequena e aí não conseguiu permitir efetivamente todos os testes referidos pelos fabricantes e pelas transmissoras bem a análise realizada pela área técnica é no sentido de que normalmente o período de comissionamento também é realizado sem essa tomada de carga e que alguns procedimentos podem ser adotados de uma maneira bem objetiva que a gente está tratando de um provimento parcial que foi dado lá na primeira decisão quer dizer não é nada foi aceito a questão é onde que é esse limite e aqui o entendimento é que bem havendo alguma tomada de carga e havendo operação então é possível já poder contar o prazo quer dizer a NEL já interpretou a norma de uma maneira mais principiológica ela não se ateve a lá o termo provisório quer dizer está recebendo está contando o prazo de certa maneira eu acho que a gente atingiu um ponto justo e que agora o que está em decisão de reconsideração seria um incremento e que talvez o ponto principal pelo menos no meu convencimento é que o horizonte da rampa de carga dessas linhas não coloca no horizonte próximo boa parte dos pleitos aqui relacionados então a gente teria uma linha sem PVI sem PVRO pelos próximos anos que a gente consegue enxergar que não me parece fazer sentido dessa forma que eu depois do processo longo foi 11 meses de análise duas reuniões da minha assessoria e o pedido de nota técnica a gente mantém aqui a decisão original é o voto em discussão Tiago esse processo na verdade das duas linhas lá atrás já tinha sido esse pleito que na verdade a linha tinha entrado em operação porém não operação comercial porque não tinha sido declarado como efetivamente interligado o estado do Amazonas nem o estado do do Amapá e naquela ocasião tinha sido feito esse pleito por conta da questão de garantia dos equipamentos então nós entendemos e eu acho acertadamente em dizer que essa questão do do prazo para aplicação de IPV ela ocorreria a partir do momento que fosse declarado pelo INS como interligado em operação comercial e isso foi feito a empresa recebeu durante um certo período como se não fosse operação comercial mas recebeu a receita normalmente e quando entrou em operação comercial nada mais justo do que você começar a contar o prazo de seis meses de carência e assim foi feito e eu acho que a condução do seu voto está correta e eu volto a frisar que nem todas as linhas quando entra em operação ou equipamento ele entra pela carga a maioria não entra não ele entra com carga bastante baixa e vai se adquirindo e vai se somando isso ao longo do tempo as linhas estão preparadas para uma quantidade enorme de transmissão e eu acredito que esse montante vai demorar bastante a ser atendido porque é um horizonte quando ela quando ela é projetada para um horizonte bastante distante não para uma linha ainda mais linha de transmissão ok é isso em votação voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por conhecerem no mérito negar provimento ao pedido de reconciliação interposto pela linhas xingu transmissora de energia sá e linhas de macapá transmissora de energia sá em faça do despacho 4.502 de 19 de novembro de 2015 que decidiu sobre o pedido de carência de equipamentos relacionados ao contrato de concessão número 8 9 e 10 todos de 2008 próximo